E aí meus amores, nós iremos viajar, isso gente, comemorar 12 anos de casada, nós vamos para o Termas dos Laranjais e vamos levar vocês com a gente. Então o primeiro vídeo dessa viagem é arrumando as malas, então vou gravar tudinho para vocês, arrumando as coisas, o que eu levo, do jeito que eu faço. Então já se inscreva aí no canal, deixe seu like e bora para o vídeo. Ó gente, já coloquei um vestidinho roxo aqui, vou levar o vestidinho bem fresco, só o vestidinho bem fresquinho. Vou levar esse rosinha também, que é bem praia, bem verão. Ó, coloquei duas calças, porque eu quero usar essa daqui com o biquíni que eu comprei com a parte de cima. Então assim, quando quiser andar ali pelo resort e tal, eu coloco uma calça e tô levando essa outra também. Essa aqui, gente, é uma calça de ginástica, eu vou levar, eu sempre preciso, não sei pra quê, mas eu sempre preciso. Gente, ó, nesse pacotinho aqui, tá todos os meus biquínis, tem dois maiô e dois biquínis normal, esse e o outro, tudo rosa, né? Ai, gente, e vou levar esse aqui também, ó, esse daqui da Shein novo. Por isso que eu peguei, por isso que eu peguei essa calça aqui, gente. Olha essa combinação, show. Ó, então ficou nessa bolsinha aqui, roupa íntimas, aqui só tem roupa íntima, sutiã, calcinha. Aqui, né, roupa de piscina, aí acrescentei minhas duas saídas de praia, essa daqui é uma curta e essa daqui é uma longa. Ó, gente, essa parte aqui tá pronta, eu agora faço a mala só em rolinho, que eu acho que cabe muito mais peças e fica também mais organizado. Lá na hora, você chega, só puxa aqui o que você quer, entendeu? Então, ó, ficou bem direitinho. Gente, ó, nessa sacolinha aqui, eu vou levar meus shampoos favoritos da Salon Line. Claro que a Salon Line sempre me acompanha, né? Vou levar SOS Bomba. Eu amo porque tem óleo de rícino, gente, e várias outras coisas, né? Vou levar shampoo e condicionador e essa máscara maravilhosa com broto de bambu. Ela também possui óleo de rícino e biotina igual esse, então vai casar direitinho pra mim fazer minhas hidratações, né, gente? Porque o cabelo vai ficar maravilhoso naquelas piscinas. Bom, gente, ó, aqui tem algumas coisas, perfumes e tal. Aqui temos, já mostrei pra vocês, né, lingerie, peça íntimas. Aqui eu coloquei algumas coisas, lacinho, xuxinha pra prender o cabelo por causa do calor. Vou levar essa rasteirinha, essa sandalinha aqui e vou levar dois chinelos. E a rasteirinha que eu vou comigo no pé, que é a mais maravilhosa. Bolsa e uma tiarinha. E aqui tudo pronto, ó, tô levando uma viseira. Ó, chapéu, gente, eu vou levar esse aqui, que é um tom neutro, dá pra usar com tudo. O azul de baixo, ó. Esse azul, nossa, esse eu acho lindo, gente, muito lindo. Vou levar esse azul. E esse que é bem de praia mesmo, tá vendo? Bem em praia. Esse aqui fica muito chique. Na verdade, esse aqui fica muito elegante. Então, eu vou levar esses três. Por que que eu vou levar? Porque eu faço foto lá, gente. Todo lugar que eu viajo, eu aproveito pra fazer conteúdo. Gente, é isso aí. Espero que vocês gostem da mala. Filmei mais ou menos aí pra vocês. Mas só pra ver o que eu vou levar, o que eu não vou levar, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem ligadinhos, porque vai ter muito conteúdo. Gente, muita coisa legal nessa viagem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.